Aí eu escondei o feijão, e é porque eu não coloquei 5 horas da manhã, imagina, enquanto eu estivesse acordado cedo. Aí já lavei roupa, já coloquei ração para os cintinhos, para as minhas galinhas, para os meus galos, já coloquei ração para o meu cachorro e água, e ele já comeu. Agora só falta eu, meu filho comer, né? Só falta eu meu filho almoçar ou tomar café. A gente não almoçou ainda, nem comer café. Aí eu estou deixando esse macotó a cozinhar aqui, porque eu vou pegar esse caldo de macotó, colocar no cuscuz para comer, ou pode comer cuscuz, porque o feijão também é uma delícia. Ou bife, né? No café da manhã. Um gato que está no almoço com arroz e feijão, para comer cuscuz. Ou pode, se não sentir fome de manhã, lógico, né? Porque eu não estou com fome ainda. Pode deixar o cuscuz para comer junto, com o feijão e o arroz, e o bife e o macotó junto. Como eu não estou com fome ainda, e o meu filho não procurou comida ainda, então vou deixar o cuscuz para o almoço. Se eu não sentir fome até no almoço, a gente come só no almoço. Está cozinhando o macotó, daqui a pouco eu tenho que olhar, porque a água seca, né, gente? E já está cheirando um pouquinho. Só que demora cozinhar o macotó, demora. Demora que só, mas na planilitação eu estou cozinhando mais rapidinho. E eu gosto quando ele fica bem derretido, que ele fica bem derretido e fica... Que a pele dele, aquela gosma dele, né? Não sei se é gosma, é pele, se fala. Solta do osso, né? Vamos falar não em gosma nem nesse negócio que é feio, né? Vamos falar assim, vamos se falar a carne dele, né? A carne dele, quando solta do osso, nossa, é uma delícia a carne dele. E o macotó aceitado, né? Feito só de... É só aquele... Aquela... Aquela... Pele dele. Que é tipo, parecendo o toicinho, mas não é toicinho. É grossa, que faz o... Você sabe que o macotó, que faz a gelatina? Que é bom pro tosso? Então, eu subi pela minha tia mais velha, que ela descobriu que o macotó faz a gelatina. E a gelatina é bom pra quem é mais velho comer, comer, pra poder... Essas são as coisas, né? Trabalhar as coisas sem muita dor nos ossos. Por exemplo, eu sinto muita dor no joelho. E meu marido também sinto dor no joelho. Aí a gente come no macotó e come gelatina, a gente evita de sentir muita essa dor. A gente não sente muita dor. Ou a gente usa um doutorzinho pra preparar a dor. Quando tá muita dor forte, a gente usa o doutorzinho. E aí, para a dor no joelho. Porque a gente anda muito, se exerce muito, né? Faz muitas coisas. E aí, conforme a gente fica com uma certa idade... Não avançada, né? Mas uma certa idade... A dor vai aumentando dos ossos da gente. E a elasticidade vai querendo diminuir. Mas não diminui. Porque a gente tem que tomar uma vitamina certa pra crescer a elasticidade do osso, sabe? Que é de gasta com o tempo. Fica de gastado com o tempo. E tem que criar aquela aguinha. Eu não sei como é aquela aguinha que tem entre o osso e o osso, sabe? É um liquidozinho que cria pra poder dar movimento nos ossos pra gente andar. E aí, não dói muito tanto. E aí, com o tempo disso, quando a gente fica com 50 anos, 40 anos... Essa idade aí é a tendência de diminuir e sentir dor. E aí, a gente sentir dor, a gente pega, usa o doutorzinho e para de sentir dor, sabe? Mas a gente evita de sentir muita dor. Porque a gente pega e come macotó e come gelatina, que é bom pra não sentir muita dor. E aí, evita de sentir dor.